Fala galera, belezinha com vocês? Aqui é a Kai, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cassius e o Boan galera. Hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Team Minecraft e nessa vez trago pra vocês mais um episódio da nossa série Vida de Super-Herói na Companhia do Agente. Fala aí, agente, eu vi que você tava de fada. Fala galera, agente player na área, eu nem tenho tempo de transformar aqui, meu Deus do céu. Ele entrou aqui como agenta, galera, é assim que ele fica quando a gente não tá gravando. Brincadeira. Bom, seguinte, se você perdeu o episódio anterior, foi no canal da agente, o link vai estar aqui na descrição. Já peço muito seu apoio deixando aquele like, seu maroto, que é super importante pra mostrar pra gente que vocês querem mais episódios e motivar a gente a trazer mais episódios, beleza? E vamo que vamo que tá ficando frenético, galera. Nós fomos na dungeon, mano, olha só como é que a gente já tá. A gente já tá, né, daquele jeito. Tô boladão. Já tá boladão, tá pesadão. Já tá daquele jeito, bola dex. E eu também quero ficar. Eu peguei bastante item lá na dungeon. Caraca, deixa eu reunir tudo aqui. Eu não sei nem o que vai dar pra fazer aqui, galera, porque tá faltando iron, né? Você pegou iron? Não, tem iron, tem bastante. Até na fernalha eu tinha deixado. Tem? Ah, tem 12 aqui. Beleza, vou tentar fazer pra gente um peitoral. Deixa eu ver aqui. Deixa eu transformar tudo isso aqui em placa. Porque a gente vai ter uma ideia do que dá... Nossa, deu 7 placas de uma. E da outra, deixa eu ver. Vai dar 7 também. Tá. Deu 7 de cada e deu aqui, sobrou alguns nuggets. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu preciso fazer o peitoral. O peitoral é 3 de cada. Então, deixa eu vir aqui. São 3 aqui desse, 3 do outro. E iron aonde? Aqui em cima? Isso. Nossa, já tô de peitoral. Deixa eu ver se dá pra fazer a calça também. Nossa, armou, vai dar pra fazer a calça. Aí sim. Caraca. Sobrou o que, seu? Sobrou... Deixa eu ver. Um titânio. Um titânio? Mas se tem alguma placa que sobrou aí? Placa? É. Não, de titânio. Ah, sobrou uma placa de cada? Aqui, ó. Não, só de titânio. Não, não, não. Não precisa jogar, não. É, seguinte. Deixa eu só ver um negócio aqui. Eu vou precisar de um arco novo. É, de qualquer jeito não vai dar. Eu ia falar pra você, fazer uma calça pra você, mas eu preciso de um arco novo. Aqui, ó. Valeu. Vamos fazer o seguinte, galera. Como a gente ainda não foi pra aquele lado totalmente, a gente vai voltar lá pra ver se a gente encontra outra dungeon, porque nós precisamos ficar full ultimate pra começar, né, a explorar as paradinhas dos super-heróis. Porque, como vocês viram, é bem OP. Bem OP tudo. Eu vou procurar alimento enquanto eu faço. Beleza. Eu acho que é o contrário aqui. Ah, beleza. Eu fiz aqui o arco. Boa. Ah, Fih. Ai, que é isso? Sou eu, não mata. Que susto, mano. É, bicho errado. Meu Deus do céu. Ó, deixa eu guardar aqui o restante dos diamantes. Eu vou deixar esse arongue também. Esse titânio aí. Quando a gente voltar, nós usamos o restante. Vou pegar milho e já volto. Esse resto aqui de sete. Tá, beleza. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou também pegar aqui um pouco de comida. Porque eu tô com bem por aqui o tomatinho. Bem por aqui o tomatinho. Vamos ver se a gente consegue encontrar milho. Eu gosto de milho. Não tem muito alimento perto de casa. Tô vendo uma que começa pra trás. É claro. Tô fazendo desmatamento aí no replantor. Eu tô deixando o cotoquinho dele pra dar mais milho. O cotoquinho. Tá dando mais rápido. Ok, ok. Bom, deixa eu dar uma olhada ali pra frente. Ali milho ali, ó. Vou ali pegar, galera. Vou pegar milhozinho. Opa, beleza. O máximo que dá. Tá aqui a família de Enderman. E eu vou voltar lá pro lado daquela dungeon. Vou ver se tem mais alguma coisa de interessante lá. Deixa eu pegar aqui. Ó, e quando você for pra lá, você avisa. Tá. Olha, eu peguei 43. Eu tô com... 22 milhos. Tá ótimo. Eu deveria ter deixado isso aqui em casa. Vou fazer o seguinte. Eu vou passar lá primeiro. Só que antes vamos virar uma brableta. E vamos já, né? Tá a pé? Ó, eu vou quebrar esse formigueiro aqui. Que eu não sei se isso aqui é de formiga branca. É, quebra. Que eu vi que apareceu três formigueiros perto de casa. Sim, tá spawnando, galera, os formigueiros. E se aparecer formiga branca, nós vamos perder a casa. Porque elas comem madeira. Transformam em terra. Ó, deixa eu vir aqui. Nossos balsos estão todos lotados. Todos lotados. Vou guardar isso daqui. Beleza. O arco, ele atira sem flecha? Deixa eu tirar a dúvida agora. Atira. Bom, vamos lá. Vou lá pra aquela mesma rota. Tava guardando o gold que tava no meu inventário. Vou lá pra aquela mesma rota pra ver se a gente encontra alguma coisa. Beleza. Voando aqui. Voar, voar. Subir, subir. Subir, subir. Encontrar as nuvens que estão bem aqui. Ah, foi lá em nuvem. Agora eu posso... Nossa, mano. Eu vou voltar lá. Eu vou voltar lá daqui a pouco. Vocês vão ver. Na onde? Olha aquele blazer. Vou voltar pra ele. Quem é que manda agora? Ah, mas ainda é fraca contra ele, né? Sou nada. Tô com duas partes de The Ultimate. Mas se você em modo borboleta, será que aguenta? Ah, não sei, né? Mas vamos testar. Olha ali que lugarzinho má bonito. E a gente pode quebrar esses minérios em volta? Pode, mas não vai dar muita coisa boa não. Você tem esmeralda e ouro? Estranho, né? Que não é nem um pouco importante. Não é? Aqui não é importante. Olha, tem um negócio aqui de Lucky Block. Nossa, tá travando. Nossa, tem outro ali. Caraca, encontrei outro. Sério? Sim, encontrei outro. Do lado de um Lucky Block boa. Pera aí. Nossa senhora. Deixa eu quebrar aqui esse negócio de Lucky Block. Ele é do lado de um buracão aqui, ó. A gente pode ir por baixo. A gente vai ver esse Lucky Block. Pera aí. Pera aí, eu quero ver. Vem. Ah, veio um bloco de Iron, mano. Não. Não. Tá. Vamos tirar aqui. Eu acho que eu... Oi. Ah, tá. Eu acho que eu vou no meu corpinho normal mesmo. Eu já tenho... Eu acho que até você já aguenta eles. Será? Sim, a gente vai ter que... É, lutar bastante. Beleza. Mas será que não vai gastar muito nosso peitoral? Não, sim. E eu só tenho o peitoral, viu? Beleza. Deixa eu só ver esse aqui que eu peguei. O que é? Eu peguei um negócio aqui muito suado. Olha isso. Cadê? Não, pera aí. Não equipou. Equipou? Equipou. Tá com uma calça na cabeça. Eu vou lutar assim, mano. Quero nem saber. Essa vai pesar. Essa cintura de zumbi vai me dar sorte. Cadê? Tô perdido. Eu não tenho a espada. Você não tem a espada? Ah, vai no arquinho. Nossa, vamos ver. Vamos ver, galera. Nossa senhora. Nossa, nossa, nossa. Nossa, nem tomo. Nem rala em mim. Nem rela. Nem rela. Nem tira metade do meu HP. Ah, já dá uma olhada no baú. Será que me mata? Deixa eu ver. Ó, já tem o spawn. Ah, você vai logo no baú que eu tô. Deixa eu ver o outro baú. Já abri todos aí. Tô vendo se nenhum tem... Sete da The Ultimate. Nenhum. Nossa, o spawn. Pega só o spawn aí, sei lá, pra gente matar depois. Sei lá. Deixa eu ver aqui. Pegou tudo? Ai, spawnou, spawnou. Toma cuidado. Toma cuidado. Toma cuidado. Oi. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Nossa, tem uma do capination aqui. Sai, sai, sai. Nossa senhora. Nossa, mano. Meu HP nem desce. Nem mexe meu HP. Nós somos muito OP. O ruim de tudo isso daí é que você fica... Você some no meio dela e eu tenho medo de te acertar. Ah, é? Tem isso. Pera aí. Deixa eu pegar tudo aqui. Eu quero pegar pelo menos dois packs de cada um pra levar pra casa. Porque aí eu vou ter certeza que não vai faltar tão certo pra gente. Opa. Sai, sai. Fora, sai fora. Daí eu acho que essa aqui a gente não vai destruir não, hein? Pra quando a gente precisar a gente só vir aqui. Não, nem precisa. Só vir aqui. A outra, galera, a gente destruiu porque a gente precisava pegar os itens e tava muito OP. Caraca, não vou conseguir matar ela. Por quê? Só pra gente te acertar. Sério? Ah, você tá com arco, né? Sim. Nossa, você quer fazer... A minha espada tem que ir pra ela. Quer fazer uma espada? Dá pra você fazer uma espada. Ah, depois quando voltar faz. Ah, beleza. Porque eu tenho o iron aqui. Já tem uns itens pra fazer espada. Só fazer um craft table. Deixa eu hitar aqui. Ai. Deixa eu hitar, hitar, hitar. Deixa eu ver. Nossa, eu tô com 31 já de cada. Nossa. E minha vida tá só subindo. Dizem que é bom pra aumentar a vida. Muito bom. Que isso. Tá. Eu não vou matar mais, não. Vou só recolher o que tá aqui. Nossa Senhora. Que eu vou voltar pra casa. Ah, tá de zoa. O que? Você tá mandando? Agora eu achei uma solução aqui pro inventário. Como que você achou a solução? Eu tô espalhando os itens. Ah, tá. Repetidos pra... Não, só vou em casa pra forjar o set. Eu acho que já dá... Que o que tá aqui já é o suficiente. Você já não tem o suficiente, não? Não, tem bem pouquinho. What the fuck? Tá vindo um monte, mano. Esse raio caiu aí? É do bicho, desse bicho aí. Chataço. Tá. Deixa eu só recolher esses diamantes aqui, né? Que diamante é diamante, né? Não importa onde que ele esteja, ele é diamante. Muito bom. Vou pegar aqui. Ah, eu tô com quase dois packs de cada. Acho que dá pra mim e pra você. Sério? Aham. Deixa eu só passar aqui pra recolher. Eu vou voltar. Hum, você que sabe? Ai! Eita, tem uma presa aqui, ó. Nossa Senhora do Capilation. Nossa Senhora, Nossa Senhora, Nossa Senhora, Nossa Senhora. Aonde? Eu não tô vendo. Aqui, ó. Lutando comigo. Só toma essa, né? Só toma essa. Toma essa. Ó o HP caindo, ó o HP caindo. Vai. Nossa, esse aqui me tira a vida, hein? Sai até o zumbi que me quer. Isso é fora. Eu nem sei onde você tá. Vou. Nossa, sai daqui. Zumbi. Aí. Vou me transformar em borboleta e vou pra casa. Tá, eu vou pegar o Dima aqui e vou vazar também. Beleza. Transformar essa borboleta aqui, ó. Vambora. Vamos partir pra casa. Ai. Aqui. Boa. Ahn. A casa tá pra lá. Nossa, tem um negócio pegando fogo aqui. Tem um baú nessa árvore. What? Nossa, achei um pet escondido. Tem um baú aqui. Sério? Cadê você? Eu não sei onde você foi. Caraca, eu tô aqui na frente. Você tá do quê? Tô indo pra casa. Ahn, tô de borboleta. Tô indo pra casa já, viu? Pode ir, se você quiser. Não, eu não sei ir pra casa não. Eu me perdi. Nossa, cadê você? Eu tô lá ainda nos bichos. Tô aqui em cima, ó. Tô te vendo. Borboleta colorida. Isso. Pode ir. Pode vir. Tá. Eu vi lá. Só tô correndo. Vai sobrar pra gente. Nossa, a árvore pegou fogo e tinha um baú no meio da árvore, acredita? Tava com o pet. What the fuck? Não entendi nada. Tem certeza que é pra esse lado? Aham. Ali é o que a gente quebrou. Ah, beleza. Nossa, tá pertinho. Tá do lado. Ali embaixo? Ah, ali embaixo é uma casa de bicho chato. Pensei que era um templo de Lucky Black Ball. Vamos, vamos que vamos. Pra cá. Coisa má linda. Pra cá, ó. Nossa, a casa é por aqui, ó. Nossa, quantos... Eu acho que eu peguei muito item e eu não reparei. Eu tô com muito item. Eu vou até jogar esses negócios aqui fora, ó. Esses negócios de pato de inseto. Eu vou jogar tudo fora. Eu vou pro inventário livre já. Nossa, nossa casa realmente tá parecendo uma dungeon. Sim, parecendo uma dungeon. Eita! Ah, é você que tá atacando? Ah! Tá tudo preto. É bicho raro. Cuidado. É bicho raro? É aquela bruxa ali? Ou é esse Creeper? Tá, matei tudo. Não tem nada aqui não. Beleza. Deixa eu virar eu mesma. E é agora, galera. Agora que nós ficamos full de ultimate, mano. É agora. Só virar euzinha aqui. Virar euzinha. Aí. E vamos transformar tudo. Ah, virei bicho errado. Não me mata. Tá. Tá. Pronto, falta quanto? Quanto que é? É perneira, bota e coisa, né? Sim. Tá. Ah, deixa eu deixar esse aqui. Beleza. Pra mim falta a bota. A bota nem vai iron. A bota acho que é dois aqui embaixo, assim. Dois aqui em cima. Aí, já fiz a bota. E o capacete. Nossa, meu sétimo. Meu sétimo. Meu sétimo. Meu sétimo está pela metade. Eu vou ter que voltar lá pra fazer outro sétimo depois. Nossa. Ah, você fala da calça e da... Aham. Olha aí. Pra você ver se eu peitoral. Não sei se eles te atacaram com a mesma proporção que me atacaram. Não, porque eu estava longe, né? Eles foram em você. Eu ficava tentando matar eles. Nossa, mano. Eu fui a cobaia. Eu acho que eu até te acertei. A cobaia, mano. Mas peitoral está... Tá, acho que é o contrário aqui, ó. Contrário. Aí. Nossa, eu vou ficar com o ultimate agora. Olha só que gracinha. Tô fazendo umas barras de ouro aqui pra livrar o inventário. Nossa. O que é que falta pra você? Pra você ficar boladão. Você tá olhando aí. Desculpa aí. Ah, você quer saber os itens? Eu pensei que era parte da armadura. Tô vendo, tô vendo. Pode deixar também. Joguei pra você aí, tá? Uma placa de urânio e titânio. Pra você fazer o seu. Beleza. Mas, galera. Vamos encerrando esse episódio por aqui. Ficamos de ultimate, mano. Muito, muito bolados. Agora a gente pode já entrar nas próximas dimensões das formigas, das borboletas. Acho que é só desses dois que tem aí. Mas são umas cinco ou quatro dimensões, se eu não me engano. E podemos já, né? Eu quero um objetivo muito, muito que eu quero é pegar a árvore que multiplica blocos. Porque assim que a gente conseguir essa árvore, a gente vai conseguir fazer muito fácil as armaduras super-heróis. Então é um objetivo que eu tenho aí pra estar fazendo, galera. E deixa nos comentários qual super-herói que vocês querem que a gente comece a ir atrás. Agora que eu tô... De ultimate vai ser mais fácil. A gente já vai começar a ir atrás dos super-heróis nos próximos episódios. E lembrando que o episódio anterior foi no canal da gente. E o próximo também será. O link vai estar aqui na descrição. Deixe o likezão maior do que é super importante. E compartilhe com os amigos a série, beleza? E dá um tchau pra galera, gente. O que é isso na sua cara? É um monóculo e um chapéuzinho. Eu acho que um bigode. Não, bonito, né? Tá com o tocos. Uma calça na cabeça e o outro. E a minha coelhinha parece que tem um olho olhando pra cada lado aqui no do porco. Mas tudo bem. É isso aí, galera. Me atalha o like. É muito importante. Compartilha pra todo mundo. Deixe em dicas nos comentários. E vamos que vamos. E é isso aí, galera. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigada a todos vocês que assistiram até aqui. E até o próximo episódio. Fui! Partiu!